Tu pensa lá, o Braggs, olha lá uma coisa, mas se eles nos matam, nós temos que matar os gás, mano. Mas é a cena do gás mandar a Neid e o outro ir aparecer, mano. Dá R, é que isso é muito a bem jogar, mano. Bora o B. Bora o B. Pega a bomba, Braggs, pega a bomba. Bora o nosso. O Braggs pensava que o Braggs ia virar aqui. Aí é que já é contra ti, hein? Olha aqueles gás aí, o Dumbler. Tá, tá, ninguém vai matar. Bem, para jogar. Ninguém é ninguém aqui. Dejado a fazer puxa e plantar. Bora, bora, bora. Aqui é um. Aqui é um, aqui é um, branco, 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 branco. Onde sol, tu veias lá. O gás está completamente a futuro. Eu até vou ver com as costas, para as costas. Under, para as costas. Chargers aquired. Não tem uma stun para dar time. Está aqui, está na direita, direita, direita. Atene, daí à frente, nosso rega. Já deve ter passado para os contentores da direita. Under. Está aqui à frente, está aqui à frente do B. No mundo. Vem caramba. Bom trabalho, Seals. Prontos para o próximo round. Bora. Agora a gente tem que ter a atenção mais. Para defender, não nos podemos só centrar numa bomba. Porque se eles metem um gás do outro lado e plantam o modo. Ah, essa cena. Tipo, tens de ficar aí no B e nas caixas, mano. E se a gente disser que estão os teus no A, tu vens para trás, mano. Vou-te ficar a ver o meio. Eu vou-te ficar a ver o meio. Eu vou-te ficar a ver o meio. Se não é que eu tenho que fazer bad-pamings ficar das neites. Fica aí no B, mano. Acampado. Fica na caixa aí da direita. Fica a ver o caminho. Vai ficar. Se é que eles estão aqui os três, vens para aqui, mano. Fica a ver o final. Estão. Estão bem lá. Não, não é daqui. Eles vem aqui, eles filmam. Olha, acho que tá aqui no bico. Eu vou fazer isso agora aqui. Top blue! Top blue. O Chaval não é que não morreu, caralho. Foda-se-se lá. Foi timing. Estava no top blue, mano. Ela tá lá ainda. Eu vou ao caixa. Tem top blue. Bem, dois para dois. Vou vou blásar para trás. Fica aí. Fica ai, fica ai no spot Estão aqui puta, está aqui um gajo neste lado Fica ai a ver o B Não sei nem se vem top reto, acho fodido Deu um smoke aqui no A Essa smoke foi muito não metida, acho que eles deram um fake Isto é para destruir? Vou meter o Mone aqui no B à sorte A ver se está mal Nada Iii, meteram o Mone aqui atrás nas caixas Filha da... Olha, vão B, vão B, vão B Estão a apontar a mão por aqui Certeza Deve ter ido para aquela caixinha à esquerda Deve ter ido para aquela caixinha à esquerda É que amazei os cantos Quantos? Faltam quantos? Dois Faltam dois Viste um Vem, troçado Vem, vem, vem Vou até desse lado, é Em vinte segundos, com vinte segundos Faltam dois Vinte segundos Vinte segundos Ele vai estar em cima dele Dos contendedores aqui Eu vou deixar ele da puta Vai chegar Vem, caralho Vamo Vamo Mano, digo-te Pela maneira que a lomba tava Eu não ia dizer que o gajo vinha deste lado Vamo Desculpa Mas foi isso que o fodeu Ah, foi isso que o fodeu O gajo está a ver com medo, tens de ir pelo outro lado Isto é a merda que dá, apontar a bomba para o sítio que não tens visão Por isso é que eu faço sempre o propósito de apontar a bomba para o sítio onde eu quero acampar Sei que mate sempre o gajo da bomba O gajo começou no meio, ele chegou lá atrás da bomba, fez tudo no meio e entrou logo lá atrás Ele não sabia o que eu estava, então tipo... Foi tipo o suporte, só para checar Vamos ver, vamos ver Cuidado que isso se perpeza, eles sabem que nós fazemos sempre a mesma coisa E podem meter a gajo bem de cima, não sei, eu vou já, mas eu vou já Aqui manada, cima nada Nada, nada, nada Tem ninguém aqui Há dicas no... Aqui é um esquerdo, mate Poneite, não se pande ele Aqui outro vermelho, vermelho, matei Falta o garanja Ponte isso, ponte isso, ponte isso, ponte isso Vai mandar a granada, mano Certeza Ele está no spawn deles aqui, ao pé da carrinha Planta, 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 planta O gajo está aqui, ele está aqui em cima do branco Está aqui em cima do branco Querias que eu plantasse, mano? Esse é onde é que não estavas em posição para me dar cover, mano Tinhas que ir para a caixa, dá obriga Ele estava-me a puxar por aqui Puxou o navio por aí Atrás do pen O arras é o do branco Agora se quer aparecer do o Blue não o do outro lado É isso aí, olha Espera o Blue, mano Se ele estiver lá sempre, há de haver um momento que tu apareces e te matar o chão Um stanado atrás do blue. Está um a puxar meio. Matei. Está outro a puxar meio. Matei. O outro a vai atrás do blue stanado. Está top blue, top blue. Estou a correlar este lado, vei este lado. Vou tentar puxar este homem. Está um gajo no meio. Chegao caralho. Vamos cão puxar lá. Já vamos os dois no meio levaram um anal primo. Eu estou... Nem te enteras. Os dois vão me mandar um stun. Depois vais cair nada. Mano isto é no ass. Agora bora lá. Agora bora lá. Não vais por cima do azul render. Vai para a direita mesmo. Vamos clicar os objetivos. Nós temos a bomba. Vamos aqui à direita. Está um... Está um gajo no fundo. Ei, planta planta. Está aqui outra. Aqui à frente. Espera, espera. Cuidado de verão. Cuidado de verão. Cuidado de verão. Está um gajo no fundo vermelho, não? Olha, se foi timing. Esse vermelho matou-me. Está lá. Ele vai subir o laranja. Acho eu. Ele vai subir o laranja. Vou te ajudar. Nathalie. Fica só... Eu acho que é como... Talvez se nos puxam aqui para o lateral. Mas é as costas ao homem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Estava no branco. Estava no branco em baixo. Estava no branco em baixo. Estão capaz de vir aí. Olha, ele está aí. Está à sua esquerda. Está à sua esquerda. Vem, cara. Bom trabalho, Seals. Precionei para o próximo round. Eu sei, eu sei. Eu também ganho da moca, cara. Eu vi o homem. Eu sei que eu não disparo logo aqui. Foi estranho. Olha lá. Estava a ligar os cheats, para não falhar os tiros. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. É só o outro. É que você já destrói. Se quer, é o melhor. Eu desjujei. Vem, cara. Vem, cara. Eu não percebo. Eu estou aqui, cara. Eu estou aqui, cara. Eu não sei. O peixe lá, é o ex, caralho. Está no Kino A pelo menos. No Kino A pelo menos. Eu não sei na Kino. O Varanja está aqui no outro campo mais. Está no Kino a cima, no Kino a cima. Bem, é o último. Um Kino a cima, é o último, é o último. Onde está? Onde está? O Kino a cima. Ele mandou para Kino, está onde o shot. Eu acho que ele está a puxar, bem. Vem, caralho. É puxegou, caralho. Vem, puxegão. Anda, rei, puxar. Geto no meu. Seguro mal, é louquíssimo. É muito rico. Não, não, morde Kamikazão. Não me mata Kamikazão porque tudo bem. Agora eu fui lá meter os cornos do vídeo. Lêem logo e vamos lá. Lá, 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 lá. Lá, lá. Lá, lá, lá.